Viajando pela Amazônia encontra-se Rio Branco Acre e aqui nós estamos exatamente registrando aquele grande volume de água que nós encontramos em Brasileia e Epitácio-Holândia e o Rio está enchendo cada vez mais e nós estamos documentando exatamente alguns fenômenos da natureza. Eu gostaria que o Luiz mostrasse o volume de água, Luiz, mostra se aproximando da ponte lá. Olha só a quantidade de água. É isso aí! A gente que está viajando pela Amazônia documentando, a gente não poderia deixar de mostrar para vocês que aqui em Rio Branco também o volume de água está bem maior. Forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau!